E aí pessoal, como vocês estão? Espero que seja tudo bem. Eu sou o Aron, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Decente. Hoje eu quero trazer um vídeo num formato um pouquinho diferente, um vídeo de bate-papo, onde vamos tirar algumas dúvidas, um vídeo de mãos entre aspas vazias. Espero que vocês gostem e conforme a reação de vocês aí, vou estar trazendo mais vídeos nesse formato. Beleza? Logo depois da vinheta. Antes de mais nada, se você chegou a esse vídeo é porque provavelmente tem curiosidade em conhecer melhor o mundo da perfumaria, tem esse interesse em aprender, conhecer marcas, conhecer fragrâncias, famílias olfativas e tudo mais. Então eu peço que desde já, vocês se inscrevam no botão que está aí abaixo, cliquem no sininho para ativar as notificações, deixem aquele like e se gostar muito do vídeo, compartilhem aí com a galera que também tem interesse, que também quer acertar e encher nas escolhas. Beleza? Bom, então o nosso tema de hoje é um tema um pouco polêmico, pode acabar gerando treta, parecem ser questões supérfluas, questões que não têm tanta importância, que não valem a pena ser debatidas, mas não é verdade. Se a gente não esclarecer isso, pode acabar gerando muitas frustrações, dores de cabeça, não sei, de repente até brigas. São preocupações aí que todo mundo já passou. Então, vou elaborar em duas dúvidas grandes, principais, e vamos dividindo elas em tópicos. Primeiramente, como escolher um perfume? É um desafio às vezes escolher para a gente, um desafio maior ainda escolher para uma pessoa que a gente quer presentear. Primeiramente, a gente precisa saber que tipo, para que ocasião a gente quer. Se você não tem uma nota, uma fragrância específica, então, para que tipo de ocasião você quer? Para o dia a dia, para a noite, para um evento mais formal. É importante a gente diferenciar tudo isso aí. Por quê? Parece, às vezes, a gente que não conhece muito, eu já vi algumas pessoas falarem para mim, ah, o importante é eu gostar do cheiro e tal. É, isso é o mais importante, claro. Mas, assim, se você pegar um perfume muito forte, muito doce, para usar num sol quente, num sol escaldante, isso vai te incomodar e vai incomodar quem está ao redor de você. Por quê? Porque o sol vai bater, você vai suar e esse cheiro vai exalar mais ainda. Então, são perfumes que geralmente são feitos para o frio, como, por exemplo, o Weyman de Thierry Mugler, por exemplo. É um perfume muito difícil de você usar no calor. Ele já não é tão simples assim de agradar, né? É um perfume um pouquinho polêmico, um pouquinho M.O.D. Estou usando ele como exemplo. Então, você usar ele num sol escaldante e tal, não é legal, não é bacana. Tá? Experiência própria. Vamos lá, então. Como que eu vou escolher, então? Fala para mim. Seguinte, primeiramente, tem um site que se chama Fragrantica. Eu vou deixar aí na descrição. Lá você pode pesquisar sobre perfume. Lá vai ter, mais ou menos, a história dele, quando ele foi lançado. Notas, opinião de alguns usuários, né? Tempo de projeção, tempo de fixação, ocasiões, se é masculino, se é feminino, né? Tem uma... É tipo um Wikipedia dos perfumes, né? Então, assim, comparando com o Wikipedia, né? Ele não é... Você não pode levar ele 100% e tal, né? Para você, né? Porque são opiniões de pessoas, a sua pode ser diferente e tal. Mas ele ajuda, assim, a ter uma noção, tá? Uma noção básica. Primeira dica, tá? Segunda dica. Assistir os vídeos do The Scent. Vídeos de resenhas ajudam muito, tá? Por quê? Porque aqui a gente mostra o frasco, borrifa, cita as notas, as sensações, compara com algum outro, né? Apesar que lá na Fragrantica também tem um comparativo. Mas eu acho que nada como você assistir um vídeo, né? Ou, de repente, conversar com um vendedor, com um amigo. Eu acho que esse tete-a-tete, ainda que seja por vídeo, né? Ver alguém falando, vendo as reações, eu acho que acaba sempre sendo mais interessante. Claro que no Fragrantica vai ter muito mais, né? Coisas, vídeos que nunca foram feitos resenhas e talvez nunca serão, tá? Até porque tem alguns lá descontinuados. Mas o método mais eficaz de você acertar em cheio, o perfume eu acho que é comprando um decante. O que são decantes? Eu trouxe aqui alguns pra vocês darem uma olhada, tá? Trouxe alguns que eu recebi da Tia Perfumes, né? São essas amostrinhas aqui. É legal pra você levar em viagem também. Serve tanto pra você carregar de um jeito mais fácil, mais portátil, quanto pra você conhecer a fragrância, né? Então tem muitos sites que trabalham, muitas lojas, né? Que trabalham com decantes. Vou deixar abaixo uns que eu já comprei, já tive experiência e que eu gostei, né? Eu vou colocar... Vamos lá. E a gente tem dois tipos, tá? Então a gente tem esse tipo aqui, por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês da Tia Perfumes. Esse aqui não vem com borrifador, né? Vocês já devem ter visto do Boticário e tal. Amostras, né? Porque às vezes eles dão de brinde ou algum revendedor mostrou pra vocês. E já tem o decante que vem com borrifador. Esse aqui é da Tipos, né? Da casa Tipos. Eu vou estar deixando aí no card pra vocês conferirem o... Quando eu provei, né? Essas amostras da Tipos e também o unboxing da Tia Perfumes, né? São duas casas aí que trabalham com perfumes gourmand. Perfumes com cheiro de alguma sobremesa, de algum doce, de alguma fruta. Bem interessante. Eu gosto dessa linha, tá? Sou fã. Então temos esses dois tipos de decante, né? Então esse aqui que não tem borrifador. Você vai ter que virar e passar na pele, né? No melhor estilo colônia das antigas. E tem esse aqui que vem borrifadorzinho. Esse aqui já é mais interessante, né? Pra você... Porque se você for levar em viagem e tal, esse aqui é mais interessante. Mas se você quer só conhecer, super válido esse aqui também. Então vai ter geralmente de 5, 10, até 15 ml tem, né? E aí você não precisa pagar caro naquele perfume importado. Sendo que de repente você nem vai gostar. Que ele vai te frustrar um pouco. Então acho que ela é super válida você comprar um decante. Usar durante um tempo. Testar na sua pele. Testar, sei lá, na saída, no dia a dia, né? Pra ver se você se acostuma, se a gente agrada. Se agrada as pessoas que estão ao seu redor, né? Quem você quer agradar. Tá? Então super válido aí o decante. Mas aí quando você não quer gastar dinheiro nem com decante, né? Se aqui é algo mais específico. Então recomendo realmente assistir as resenhas aqui do Decente. E de repente dar uma olhada no Fragrante que também é bacana. Tá? Continuando então. Eu acho que pra escolher, esse é o caminho, né? Obviamente vocês vão errar. Não posso dizer assim, ah... Eu não recomendo muito dar um blind, né? Comprar no escuro. Ah, esse perfume achei legal. Gostei do frasco. Achei bonito. Eu ouvi falar bem. Vou comprar. Não recomendo. Mas se você é um curioso, um colecionador como eu, você vai acabar fazendo isso, né? Inevitável. Beleza. E se eu não gostar? Aí é que mora o problema. Aí é que é um pouquinho mais difícil, né? Não é o fim do mundo não, mas é complicadinho, né? O que aconteceu? Uma vez eu comprei, não. Eu senti a fragrância no perfume. Eu não vou citar hoje, mas pra frente eu comento essa história aí. E eu borrifei lá na loja, na fita olfativa. Gostei. Bacana. Eu queria um perfume fresco, perfume pro dia a dia. Bacana. Isso vai atender minhas necessidades. Comprei. Testei na minha pele. Legal. Passou uma hora. Tá, beleza. No outro dia, já vi essa sensação de enjoo. E até que eu não suportava mais a fragrância. Falei, não vai. Esse tipo de fragrância não me agrada. Não vai mesmo, não adianta. É um perfume super elogiado, um perfume que tem boa projeção, tem boa fixação. É um perfume até bem feito, mas aquelas notas lá não me agrada. Esse tipo de nota, algumas notas consideradas marítimas e tal, né? Aquele cheiro bem salgado, que algumas pessoas falam que é cheiro de ovo. Vocês, quem sabe, sabem aí de qual que eu tô falando. Não vai, tá? Não me agrada. Então, o que eu poderia fazer? Por exemplo, eu já tive um assim e eu acabei. Você pode doar, né? É uma atitude muito nobre. Por que a gente vai se apegar a tantas coisas na vida, né? A vida é passageira. Fica essa lição. Então, acho que às vezes é legal doar pra uma pessoa que não tem, uma pessoa que curte, né? Que não tem condições. Um amigo seu. Por que não? Você pode doar. Essa é uma opção. Mas aí, vamos supor, você pegou uns dois, três e não curtiu e tal. E custou uma grana. E essa grana vai fazer falta. E você queria ter aquele perfume legal. E não vai ter porque você não gostou. Aí, o que você pode fazer? Você pode, lógico, tentar vender pra um amigo, uma pessoa próxima, né? Fala assim, ô, você quer comprar e tal? Vende mais barato. Lógico, dá um desconto bom. E talvez anunciar no Mercado Livre, na OLX, não sei. OLX não é muito comum, né? Mas no Mercado Livre é mais comum, tá? Pode dar certo. Anunciar grupo de classificado e tal. Mas grupo de classificado tem tanta coisa, né? Às vezes a pessoa tá procurando lá uma coisa mais pra casa e tal. Então, acaba... Eu acho, né? Grupo de classificado acaba sendo um pouco mais difícil. Eu nunca anunciei, né? Aí é que vem o pulo do gato. Uma coisa legal, hein? Existem muitos grupos de perfumaria no Face, né? Onde você pode trocar, né? Que a gente chama de desapego. Você pode desapegar, você pode vender, né? Por um preço, pode fazer aí um combo aí, né? Um tanto de desapego, qualquer dia aí eu acho que eu vou acabar fazendo. Eu tô juntando uma quantidade aí considerável. E é bacana, tá? Parece uma coisa besta de se falar, mas eu não sabia, né? Uma época lá eu tinha uns perfumes que eu não gostei e eu não sabia que tinha esses grupos de desapego. E que eles funcionavam bem, né? Porque assim, uma coisa é você achar um grupo lá, tá? Ah, desapego, troca e tal. Outra coisa é você saber se é confiável, né? Então, sempre observe as regras. Observe se o usuário lá que tá anunciando, que entra em contato com você pra trocar. Se ele é confiável e tudo mais, tá? Tem meios de saber. Avalie também, quando você negocia com a pessoa, é legal, você vai ajudar outras pessoas, né? Sempre pensem no próximo aí, que é legal, galera. Então, eu não sabia disso. Eu acabei vendendo pra uma colega de trabalho. Uma alma abençoada comprou, ela gostou, comprou, né? E depois disso, eu acabei descobrindo esses grupos aí. Acabei fazendo trocas, né? Gostei bastante, deu certo. Fiz amizades, tá? Você acaba conhecendo a galera legal aí que vai te dar dica também. Você sempre acaba aprendendo, tá? Então, eu recomendo muito grupos de face, grupos de desapegos. Eu não vou, não posso indicar aqui, né? Porque tem bastante. Eu vou indicar o meu, tá? Vou deixar o link aí. O grupo Fiquem Perfumados. Envie lá a solicitação, que eu ou algum administrador vai assentar vocês lá. Lá vocês vão poder fazer trocas de perfumes, conhecer mais sobre perfumes. Eu vou anunciar coisas do canal aqui também lá. É um lugar legal pra se aprender, pra se fazer amizades e pra fazer negócios nos perfumes. Tranquilos? Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha agregado valor aí nos seus conhecimentos perfumísticos. Espero que a partir desse vídeo vocês saibam, vocês possam escolher melhor, né? E caso não gostem, tá aí uma super dica pra vocês. Pra vocês ficarem satisfeitos, né? Pegarem um perfume que seja do gosto de vocês. E tá aprendendo mais com a perfumaria. E acertar também quando for comprar um presente, uma coisa assim. Tranquilos? Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. De mãos vazias, mas com os decanteszinhos. Peço que vocês me sigam nas redes sociais. No Facebook e Instagram. Onde eu sempre coloco aqui os conteúdos do canal. Anuncio frascos que eu acabei de comprar. Frascos que eu acho bonitos, que eu pretendo comprar. Memes. E tudo em geral sobre perfumaria. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem perfumados. Até mais.